Sobe, valeu rapazadinha, vamo nessa desde já Desejar uma boa noite pra todo mundo aí, valeu Só lembrando, todo sabadão rola o nosso Baile da Penha Espalha pra geral, faz fofoca Rapazadinha já até tá ligado com a música que vai cantar Mas antes de tudo, com todo o devido respeito Mas já de respeitando Eu no cu do mundo Vamo nessa aí Ô DJ Renan Sabota elas porque elas são peranhas E aí? Vão quebrar tudo, vão quebrar tudo Ô DJ Renan Sabota elas porque elas são peranhas Deixa elas doidonas de barilho e de maconha E depois que elas entra na onda Bota pra brincar com a Ana Deu bala, deu bala pra ela E deixa a nozinha louca Deu bala, deu bala pra ela E deixa a nozinha louca Ô bota a mão, ô bota a mão Ô bota a mão, ô bota a boca Ô bota a mão, ô bota a boca Ô bota a mão, ô bota a boca Filha da puta, mama essa porra Ô bota a boca Filha da puta, mama essa porra Ô DJ Renan Sabota elas porque elas são peranhas Quero ver, quero ver As doidonas de barilho e de maconha E depois que elas entra na onda Tá botando meu copo, fudeu Ô bota, bota, bota De velhinha que tudo aconteceu Caralho, DJ Renan É tão porra Caralho, DJ que me comeu Ô DJ Renan Sabota elas porque elas são peranhas E se elas botonam de barilho e de maconha E depois que elas entra na onda Gostosinho, gostosinho, coisa linda Olha só, uma coisa que eu tenho em comum com todo mundo Certamente eu posso sair da pé Posso ir em São Gonçalo, voltar em Caxias Que eu vou ter isso em comum com vocês Olha só, quem tem uma amiga piranha dá um grito Então olha só, eu vou tocar essa música aqui Eu vou falar piranha e vocês porra Então tu é piranha Mais alto, não tô ouvindo Tu é piranha Agora a última vez pra ir lá no chato bom e voltar Tu é piranha Que isso Pai, 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 Do brinquedo, do brinquedo da boca Parte mil quer da boca DS quer da boca É piranha, pô Tá cheio de foto, tá desabido Malvadão da boca O mister quer da boca O Tom Oyo da boca O DM da boca O 51 quer da boca O 51 quer da boca É piranha, pô É piranha, pô É piranha, pô É piranha, pô Vamos nessa, vamos nessa, hein Essa música aqui, ó É pra aquele amigo que chega no baile, tá legal? Não preciso nem falar nada Com a cintura ignorante Vamos nessa, vamos nessa, hein Quero ver, quero ver 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 Quero ver Joga a pistola lá pra cima Tô vendo todo aquele jeito muito alto Num joga a pista Vai joga! Vai joga! Vai joga! Vai joga, joga, joga Vai joga, joga, joga Vai joga, joga! Vai da meia dereia Olha só Quem tem um amiga piranha levanta mão pra baixo Mantém a mão no alto Impossível角o Jack Girando a mãozinha Girando Giraram! Quero ver! Quero ver, quero ver! Diterranã mandou rodar, hein? Diterranã mandou rodar, Valentinho mandou ela a rodar, carregalho mandou ela a rodar, hein? Foda, 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 feia, piroi Quem de madeira entre as perna é o putão do tirito Hoje tu sai montando, cabelo bagunçado Quem de madeira entre as perna é o menó bolado Dá piroca pra elas, tá no pique putão, elas perdem pros antropos e pro paraibão Fielzinho não é bom, que nem se aborrece, é bela pra aquela vasila que elas conhecem Pironha pra penha, que a tropa quer combate, mas nem bate no calteado no primeiro round Pironha pra penha, me deixa se envolver, que saca de canelas é o PL da mererê Quando o sabadão, rola o baile da peixe, falha pra geral, faz fofoca, conta pra tia, prima pra vó Quando toca essa, o baile vai de cabeça e vai baixo, olha só Pega a visão, pega a visão Vem, 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 vem Quando o sabadão se esquema, quero ver, quero ver Só que a cria da peca, vamos pro outro aí Vamos nessa, vamos nessa aí O baile aqui da penha tá o bicho As ilhas dando falam dois amigos Mas o bagulho é de verdade Os mano nunca fica na má fase Então tranquilo, vamos embrasar Porque mais tarde sabe aquilo lá Vamos o quê? Vamos arrebentar Depois que o bala e para é aquilo Aquela olha desperta e não se esquina Olhe pra esquerda, tu vai pra direita Nossos caminhos se cruzando na treta Renan perguntou o que eu vou fazer Vai fazer o quê, bebê? Vai fazer o quê? Pente pra ele, eu vou fuder Tu sabe por quê? A novinha aqui do complexo A novinha aqui da penha, tá ligado? Que adora uma putaria naquele pique J.W.M. manda pra tu Vem, vem J.Nandinho manda pra tu Vem, Vem, J.Nandinho manda pra tu Vem, Fox, vamos nessa aí Oito da hora Na base tem uma piranha gostosa Que senta aqui com a chupa e rebola E se deixa que é 24 horas Abre as pernas, vai tomar piroca Devagarinho vai tudo lá dentro Botando com jeitinho, sempre é de tempo Então é o que tu gosta Ajoelho e chupa minha piroca Olha só, olha só, olha só Para o som, para o som Eu não gosto de dar esses recados aqui no baile, tá ligado? Fica uma coisa meio chata Eu posso, de repente, aí ser Tipo assim, nego, me agredir aí Por causa desses recados que eu dou Mas como eu sou camarada Eu tenho que fazer meu trabalho Atenção, Bruno Cordeiro dos Santos Mandaram avisar que sua mulher está mamando outro ali na Bernardo, meu mano Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí E essa não é a pior parte, não A pior parte que mandaram avisar Que os dois filhos que você está criando E o que ela está esperando não é seu, mano Quem tem amigo corno, dá um grito Então olha só Só quem vai beber, encher a cara E acordar amanhã, 5 horas da tarde, dá um grito aí Vamos descer, vamos descer Só quem já está ficando louco, levanta a mão pro alto O coração acelera Eu fico tremendo Quando eu vou ver já tô louco 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 É Foxy, é Foxy, é Foxy Geral saindo do chão É Foxy, é Foxy, é Foxy, é Foxy Gostosinho, gostosinho Vamos descer, vamos descer Esse é o bode, esse é o bode, esse é o bode da penha Me mandou te avisar Os amigos da boca Pode, 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 pode da penha Falou pra ela Gostosinho, vem, vem Eu falei pra ela Vai devagarinho pra te negar Vai devagarinho pra te negar O pedido é o pedido, eu não posso nem, olha só Esse MC aqui no momento Demorou, tamo junto, demorou Valeu rapazadinho do complexo Mano forte, abraço pra minha família do complexo do alemão Esse amigo aqui, olha só Mora em São Gonçalo, Niterói, nas bandas de lá, tá ligado? Mas praticamente ele já é MC da penha Ele já é MC da penha Eu vou cantar um pedacinho da música dele Eu quero que vocês completam Mas eu vou puxar lá de 2014, quer ver? Olha só Tu é virgem Só lamento Vai devagarinho pra te negar Agora eu quero ver essa daqui Bonitinho, bonitinho, olha só Para no meio da divisa Vem fazer um sexo Joga a xota lá pra prém Joga o cu lá pro complexo Joga a xota, joga o cu em cima do meu pico Joga a xota, joga o cu em cima do meu pico Joga a xota, joga o cu em cima do meu pico Que comece a noite escurecer o céu Faz um olhar de maldade Chama o meu papel Não temas, não temas, muita calma Não no joelhinho Joga o cabelo E pira a budinha Hoje a noite é sua, bebê Hoje a noite é sua Para no meio da divisa Vem fazer um sexo Joga a xota, joga a xota, joga a xota Lá pra prém Joga o cu lá pro complexo Para no meio da divisa Vem fazer um sexo Joga a xota, lá pra prém Joga o cu lá pro complexo Joga a xota, joga o cu em cima do meu pico Joga a xota, joga o cu em cima do meu pico Olha só, pergunta de leve, deixa eu ver Dá uma analisada aqui Tem algum botafoguense presente aí hoje? Algum botafoguense? Tem um ali no cantinho, tem um ali no cantinho Maluquinho, maluquinho Tem algum tricolor aí presente? Algum tricolor de leve? Ai, tricolor tem uns três ou quatro ali Também maluquinho, maluquinho E os vascaíno presente? Cadê os vascaíno? Ai, bastante vascaíno Mas vai ficar oprimido em questão de segundo, olha só Um Um, dois, três E cadê os flamenguistas presentes? Quero ver, quero ver Vasco, Botafogo, América e Bangu Quem não for Flamengo Vai tomar no cu Mais alto, mais alto A timbre de voz dá uma molhadinha na garganta De leve, vira o copão na garganta E agora vem de novo, mais alto Vasco, Botafogo, América e Bangu Quem não for Flamengo Vai tomar no cu Pau no cu do mundo Pau no cu Reganha, neganha Reganha, neganha A treta do cajueiro Hoje vai chover pirané A treta do cajueiro Hoje vai chover pirané Oh, menina Senta firme nessa porra Rebola com a esposa E acaba com a minha rola Oh, menina Senta firme nessa porra Rebola com a esposa E acaba com a minha rola Pena, passa, vir tua amiga da vida Fata, passa, vir Joka aí tua amiga mercenária Aponta pra ela agora, aponta Aquela amiga que não pode ver um carro não pode o moto tava ligado Ela fala mona Eu tenho que sentar naquela moto daquele bof Mona Eu tenho que ir na moto daquele bof Aponta pra ela aí Pensa, vir Os amigos aqui da penha, vai mandar pa' elas Os amigos aqui da penha, vai mandar pa' elas Hoje o bonde deu papo, ela não quis entender, quer ir de moto ou de carro, quer esticar pro rolê Brisou na minha xj e gostou da minha cb, tá olhando pra meota, já vou logo te dizer Mulher eu te pergunto, te pergunto, te pergunto Vamos nessa, vamos nessa aí Senta na minha piroda Essa eu sei que vai dar merda, eu sei que vai dar merda, olha só Vai ter mina que vai lembrar do passado, vai ter gente que vai chorar, vai ter gente que vai ficar alegre, vai sair do chão Quer ver? Até ainda mais a rapaziada já é 29, olha só Um, um, dois, três e... Puta que pariu, vai dar merda hoje, é um juramento do caralho, tranquilidade mora Vamos nessa, vamos nessa aí Quero ver, quero ver Todo mundo, todo mundo Oi, senta, senta, vai no chão Mostra a chota pro alemão Senta, senta, vai no chão Mostra a chota pro alemão Mostra a chota pro alemão Mostra a chota pro alemão Oi, senta, senta, arrasta a bunda Senta para o mano dunga Senta, senta, arrasta a bunda Oi, senta para o mano dunga Vai descendo a bucetinha Mostrando ela por cria Vai descendo a bucetinha Mostrando ela por cria Oi, as novinha quer duelo, cê tá para o mano zero As novinha quer duelo, cê tá para o mano zero As novinha quer informe, cê tá pro Paulo do bigode As novinha quer informe, cê tá pro Paulo do bigode Fica de quatro pra tu ver Cê tá para o mano PV Vamos nessa, vamos nessa aí Gostosinho, gostosinho, olha só Uma coisa que eu tô vendo Hoje em dia, tá me deixando até triste isso, tá ligado As amantes estão dando de 10 a 0 nas fiéis Entendeu o bagulho que tá me deixando Meio triste, tá ligado, eu tô ficando meio triste Olha só, pra tirar o exemplo, quer ver Cadê o gritinho das fiéis presente Agora é aquela coisa trágica, quer ver Cadê o gritinho das amantes presente Então olha só, essa música aqui tá bombando, quer ver É guerra, é guerra, é guerra, é guerra Afronta, é guerra, afronta, é guerra Vem pro PH, vem pro PH, vem pro PH Arroxa, 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 arroxa com o bof dela Levanta a mão pro alto, chama o bof dela Ou chama, ou chama, ou chama, ou chama, vem, vem É guerra, é guerra, é guerra, é guerra Afronta, é guerra, é guerra Vem pro PH, vem pro PH, vem pro PH Arroxa, 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 arroxa com o bof dela Arroxa, arroxa com o bof dela Arroxa com o bof dela Então manda pra ela assim É guerra, é guerra, afronta, é guerra Afronta, é guerra, afronta, é guerra, afronta, é guerra Vai dar merda, olha só Vai dar merda Um, dois, três Vem, 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 e aí? Vem mulher, escuta o que eu te falo Tu que é putaria, arroxa com o bonde da Vasco Tu que é putaria, tu que é putaria, tu que é putaria Tu que é putaria, tu que é putaria, arroxa com o bonde da Vasco Me falou, diri, diriga na treta O bonde da Vasco arrombadores de buceta Tão dá uma paquinha, o farazinho, o FB meu mano caco Um pouquinho, o marquinho, toca pica pra caralho Galinhão, manda pra ela, na vinha fica de quatro Hoje você só arroxa, hoje com a tropa da Vasco Hoje você só arroxa, hoje com a tropa da Vasco É isso que eu não é mostra Trau, vira, 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 vira na buceta Trau, vira, 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 vira Trau, vira, 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 vira na buceta Trau, vira, vira na buceta Ligar na treta O bonde da Vasco arrombadores de buceta O bonde da Vasco arrombadores de buceta Vem, vem, mulher, escuta o que eu te falo Tu que é putaria, arroxa com o bonde da Vasco Vem, mulher, escuta o que eu te falo Tu que é putaria, arroxa com o bonde da Bão Mais uma música quando toca só pela batida Só pela batida Ela já grita, não sei por quê Só pela batida Então, vocês já sabem a posição dessa música Mão no joelhinho Empina a bundinha de leve Joga o cabelo Sensualiza Agora vem Vem, bebê, vem Hoje a noite é sua, vem Eu vou ficar de quatro Tu tira sua cueca Aí você escolhe se é no cu ou na xereca Puxando meu cabelo Batendo na minha cara Brança, piroca, grossa, mete tudo Aqui no Jorge Turco Eles só botam com raiva Eu vou dar para o marreta Da mamãe pro pará Aqui no Jorge Turco Eu tô ficando muito coelho Vou foder com o mano porco Com o espelho, mano, baby Carralho! Aqui no Jorge Turco Eles só botam com raiva Eu vou dar para o marreta Da mamãe pro pará Carralho! Bota, 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 bota Calma aí, calma aí, calma aí Não ouvi, não ouvi, eu não ouvi, eu não ouvi direito Olha só, eu não ouvi, eu tô com problema de audição, entendeu? Cadê o gritinho das novinhas presente? Deixa eu ver então, vamos fazer um testezinho, fazer um testezinho de leve aqui Pra ver qual tipo de novinha tem no baile, vamos ver Vamos ver, vamos ver Cadê o gritinho das virgens? Muita, muita, muita pra mentir, tá ligado, né? Cadê o gritinho das novinhas de quinze? Muita novinhas de quinze, vou levar pra casa hoje E o gritinho das novinhas de dezesseis Que isso, que isso O novinha, novinha, o novinha aqui da pé Vamos nessa, vamos nessa Bate la boca Bate la boca Bate la boca Sao, não saino O nosso dia, dá convoiante Bate la boca Bate la boca Talos, 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 talos Alô, 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 alô! Alô, 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 al Pode me xingar de puta por câncer com seu amor Ele anda te traindo, mas você não rebola Quero ver, quero ver Só a gente debochada com a mão pro alto, hein Afronta, bebê, afronta ela, vai Olha só, esse aqui, esse aqui É dono de vários sucessos aí no Rio, tá ligado? Vários sucessos desde 2014, que eu conheço esse mano aqui, tá ligado? Quando eu falei, pô, avó, esse moleque é braba Um dia esse moleque vai estar no meio dos melhores do Rio Tenho que agradecer muito esse parceiro Meu parceiro também, meu empresário Leleco, tá ligado? Me ajuda pra caralho É, hoje ele vai tirar a ondinha dele, vai Ele tá com a luvinha do Robocop, tá com a luvinha Não, a esquerda, tá com a luvinha, a esquerda, filho Aqui, ó, porrada seca, ignorante, assim, ó Mão por dentro, mão por dentro, ó, porrada seca Mano um forte abraço do rapaziada 29, que tá aí presente Não, daqui a pouco, daqui a pouco Johnny Aqui assim, ó, Telf, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco Fala comigo Aí, tô aí Vou te falar, não se mete, não se move Oi, pra quem não conhece, sou eu mesmo, Johnny Oliver É, o papo é reto, nosso bonde é o seguinte Então grita nessa porra, só as moleque é virgem É, o papo é reto e eu não tô de brincadeira Agora eu quero ouvir só um gritinho das solteiras Bagulho é louco Hoje eu tô no clima Oi, ó, pedido Para no meio da divisa Vem fazer um sexo Para no meio da divisa Vai Vem fazer o O joga xota lá pra pé Já joga o cu lá pro com O quê? Aí Vem fazer o O joga xota lá pra pé O joga xota, joga o cu Em cima do meu pi O joga xota, joga o cu Em cima do meu pi O Johnny Oliver cantando E ela entra no clima O Renan que tá tão Ai Ela entra no clima Para no meio da divisa Vem fazer um sexo O joga xota lá pra pé Já joga o cu lá pro com Aí Para no meio da divisa O joga xota, joga Renan, vamos de lançamento Eu não escutei o grito das solteiras Por favor, grita aí Grita aí, por favor É o que eu sempre falo Mulher solteira Dá pra quem ela quiser A buceta é dela Então deixa ela à vontade Não deve satisfação a ninguém Isso é mulher solteira Aí Ela é solteira Não é piranha Ela é solteira Não é piranha Piranha é a casada Que vai com o outro Pra cama Ela é solteira Não é não Ela é solteira Aí Piranha é a casada Que vai com o outro Pra cama Piranha é a casada Que vai com o outro Pra E fala nisso O Renan que tá tocando O moleto Não se acanha Então grita nessa porra Quem tem amiga piranha Safada Cachorra Puta Ui Quanto o mar tu xinga Ela Ui Safada Cachorra Puta Quanto o mar tu xinga Ela Como é que usa isso aqui Quanto o mar tu xinga Ela Melhor Ela Nandinho Vem cá Nandinho Brota Todo respeito Não adianta Esse aqui é o Nandinho Um dos caras responsáveis Da música da divisa Tá ligado Moleque brabo demais Esse Time completo Não adianta Meu mano Vinícius Relíquia das relíquias Nandinho Esse tiro é teu Esse tiro É teu Na moral Aperta porra Quem tem amiga piranha Grita aí Safada Cachorra Puta Ui Quanto o mar tu xinga Safada Cachorra Puta Ui Quanto o mar tu xinga Ui 2015 Essa parou tudo E não adianta Eu vou te falar Ô moleque pra mim não finge Agora eu quero ouvir Aí o gritinho das virgens Tu é virgem Vai perder o cabaço Pro bondão do ju Ha 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 Ei tu é virgem Não tem problema Vai perder o cabaço Pros moleque aqui da Aí Vai perder o cabaço Pros moleque aqui da Penha Vai perder o cabaço Renan Olha só o que que saiu dessa música Você que tem um amigo chifrudo Grita aí Você que conhece o chifrudo Grita aí Tu é corno Só lamento Vai sumir o filho do outro Que goza Dê Tu é corno Vai sumir o filho do outro Que goza Dê Vai sumir o filho do outro Que goza Oi o Renan Oi o Renan Oi o Renan Que tá tocando Nosso bonde cai pra Dê Vai sumir o filho do outro Que goza Oi o Renan Oi tu é corno Só lamento Vai sumir o filho Ha 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 Oi tu é corno Vai sumir o fim Ai caralho Como as coisas muda Vem aqui pra penha Entrou santo e saiu Ai caralho Vem aqui pra penha Entrou santo e saiu Oi o Renan Que tá tocando E a putaria continua Vem aqui pra penha Entrou santo e saiu Ai caralho Como as coisas muda Vem aqui pra penha Segura aí Renan Ó É o que eu sempre falo Moleque tem nojo de empiroca Eu boto pra ralar Não adianta Se ficar com nojo de chupar Eu boto pra rolar Sabe por que? Moleque não chupa Perde o marido pra outro Para de caô gatinha Deixa de ser boba Moleque não chupa Perde o marido pra outro Vem aqui pra penha Vem aqui pra penha Cheio de marra Vem aqui pra penha Cheio de marra nessa porra Moleque não chupa Perde o marido pra penha Para de caô gatinha Deixa de ser boba Moleque não chupo Ó Pra fechar com chave de ouro Hoje é o dia internacional do boquete Quero nem saber PQD Vou cantar assim pra ela Pega bala house Deixa a boca refrescante Depois vem pagou Quando Johnny canta essa As malandras cd Eu vou gravar ela mamando E posta Vou gravar ela mamando E posta Pega bala house Machina o chiclete Deixa a boca refrescante Depois vem Oi quando Johnny canta essa As malandras cd Eu vou gravar ela mamando Eu vou gravar ela mamando Quando o Renan toca essa Nós fica até de manhã Vou gravar ela mamando E posta no snapgram Vou gravar ela babã Vou ficando por aqui Vou ficando por aqui Vou ficando por aqui Meu mano eu não me iludo Essa festa tá bolada aí Pau no cu do mundo E aí eu tô em casa né Vão satisfação aí né Porra que muita coisa pra rolar Mas aí Ela veio aqui pra penha Cheia de tesão nos cria Tentou dar pro Renan Mas ela não aguentou Tentou dar na embalação Que fudeu que ele é negão Mestre da machucação Da treta ela desmaiou DJ Renan da Caribaço Faixa preta e putaria Quantos cabaço no morro Esse cara já arrancou Pega o rei da tabacada Só tocando putaria Hoje a tropa da velha Mulher vai te dar pito DJ Renan pega firme E as novinha tão sabendo Quebrador de cama boxe Parece um bicho metendo Debochado Debochado Ai 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 Debochado O cara é tipo um atrel Do filme das branquelas Deixa em cadeira de roda Arromba e deixa a sequela Ele que sacode o vale Cadê tanta putaria O Renan tá foguetando A buzeta das novinha Ai 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 Debochado Alguma mulher rodou a penha Cês viram alguma mulher Passando hoje pra rodar a penha Cadê o grito da mulher vista Tem alguma mulher vista Então ó Nandinho tá aqui WM não tá aqui não Renan tá aqui Vinicinho, Johnny DJ Renan mandou rodar DJ Renan mandou rodar O Nandinho mandou elas rodar WM mandou elas rodar Roda, 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 roda 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 Hoje tu sai mancando Cabelo bagunçado Quem de madeira é Entre as pernas Sai virou topo pra elas Tá no pique putão Elas perdem puto Fielzinho não é bobo E nem se aborrece Se é vela pra aquela Posse naquelas conhece Mulher vem pra pê, ou vem pra se envolver Quem tá com a picanela é o B.L. da Mere Muita fé, hein? É o bicho Vamos nessa, rapazadinha, vamos nessa Vou chamar mais uma atração da noite Mais uma porrada seca aí, ó Porrada seca, aí, dá o gravizinho de novo Gravizinho, porrada seca Moleque do momento, né? Coisinha mais pra frente, coisinha mais pra frente É o moleque do momento Bem aparentado Com vocês e pra vocês MC Cabelinho Vé, aí, Cabelinho tá onde? Cabelinho tá aí Renan tá onde? Renan tá aí Quem tá feliz nessa pô, levanta a mão, bota e dá um grito aí Quem não gosta de alemão, levanta a mão pro alto e grita aí Então canta, avisa lá que na beia E as piranhas já pegou Que o aromar do amor Que o aromar do amor Nota na pasta, bota o que Família é bem, a mina é vontade Olha de modo belo aí E na garupa, parece que é monté Os morador pode ficar Que o amor Terá a mão dos amigos E os amigos E os amigos Terá a mão Liberdade para amar no meio Não passa nada Tá morrendo Palmeia canta o lado Se me fecha Cheio de ódio Claro que nós tem Qualquer parada O pau vai te levar É, 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 é Às vezes, alé Aqui na penha É nóis que até Pau no cu do mundo Olha Mas se estiver me embrantar Eu vou te dizer No complexo da penha o que Bolsa vai revoar A loja eu vou ganhar O menor troca sinistro Sempre Morador não se assuste Quando escuta na hora Rajada do Remetei Os cria inteligência Estratégia nós tem sempre Vário, beck, viela Tudo beck, já é Na hora do lazer Nós também tá pesado E quem desacredita vê M4T é granada Agro aqui na rajada Problema e conflito Tá no sangue da Arábia E aqui nós tá bolado E eu mando o Senorose Bota o bico pro Outlook Oi, rajada de Glock Eu boto o bico pro Outlook Aê, Senorose G. Renan J. W. M. J. Nandinho Muito obrigado por tocar Meu bagulho no complexo da penha O complexo da Alemão Frisou Aê, Senorose Quem sente orgulho de ser favelado Nessa porra Levanta a mão aí Quem sente orgulho de ser favelado Bate no peito e fala Eu sou favelado e não posso negar É, é, é Eu vou deixar meu coração falar Sou favelado e não posso negar Bem é meu mundo e claro minha raiz E o que é? Aqui nasci, cresci e aprendi Foi vários cria que ouvi partia Vários privado aguardam Lilia Mas breve, breve tá com nós aqui E o que é? E todo mundo vai voltar E o que dizer da minha mulher em casa Que tá comigo até debaixo d'água Sempre disposta pra qualquer parada Meu coração é dela e ela tá ligada E a minha filha já tá pra nascer Tô ansioso pra vê-la crescer E dá pra ela o que eu não pude ter A mãe, papai tá aqui sempre pra proteger E pro X9 e pro Zalandelon Última forma na vacilação Tô abre o olho, toma precaução Que o que? Que eu tô no vai passar batido não Complexo do alemão Bala! Muita bala, porra! Tô toma precaução Que eu tô no vai passar batido Ai, é que todo respeito, senorose Eu queria uma salva de palma Pra todos os DJs MC do Complexo da PEN Complexo do Alemão Senorose Quem gosta de putaria nessa porra Abre a boca e dá um grito aí Quem gosta de fazer fumaça nessa porra Dá um grito aí E canta assim, ó Que maravilha Vai! Feliz! Quando elas vêem a tropa da penha A danada Ou de lançar na mão Aí que elas viram O fô mandou balão Elas se agitam aqui Maravilha Vocês! Mas que Quando elas vêem a tropa passando Ai, senorose Todo respeito Levanta a mão geral e passa aí no vídeo bonito Passa energia positiva nessa porra Levanta a mão geral aí Levanta a mão e canta assim, ó Que maravilha Vai! Mas que delícia Quando elas vêem a tropa da penha A danada Ou de lançar na mão Aí que elas viram O fô mandou balão Elas se agitam Que maravilha Mas que delícia É, 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 é A nossa tropa Aí Pra aquela novinha que fica cheia de Doce na hora de ficar com nós Pra aquela novinha que fica cheia de Cheia de frescura na hora de ficar com nós Pega no cabelo dela Puxa mesmo Cheio de ódio Se tiver implante vai cair, hein E canta assim, ó Se não vem por bem Você vem por mal Se não vem por bem Você vem por mal Os criar de qualquer jeito Vai te... Se não vem por bem Você vem por mal Se não vem por bem Você vem por mal Os criar de qualquer jeito Vai te tocar no pé Se tocar no pé Se tocar no pé Renan, chegou a hora e o momento Cai aqui pra frente Tá filmando aí Tu falou que ia cantar essa daqui comigo Tu vai cantar? Tem outro microfone aí não, né? Tem não? Tem outro microfone aí? Tem outro? Com a cintura ignorante Amigo Amigo Tá com a cintura ignorante Tem outro microfone aí? Tem, tem Roda de funk, porra Descreto aí naquele pique Gostosona, gente Passarado, nem pode O crime rola Prisou Aí Tá pegando o microfone ainda? Cadê o WM? WM não veio hoje, não? Cadê ele, cara? Porra, o WM é foda Agora tá pegando? Aí rapaziada Caralho Esse cara vai Ai, eu vou nem filmando Vou filmando o teu Aí rapaziada Teve um dia lá em casa Quando eu tava escutando Night Root Aquela música assim, ó Me namora Pois quando eu saio Eu sei que você chora E fica em casa Só contando as horas Reclama só do tempo Que demora É, abre os braços Vem me namora Aí eu parei Falei, esse mano Não posso tá cantando Misso, meu bagulho é putaria Aí liguei pro Jay Renan da P Cantei assim pra ele Quem souber vai cantar Aí Oito da hora É a paz e derrote Que isso? Mais alto, mais alto É a gente vai chupar e errar Gostosinho, hein? E se deixa que é vinte e quatro horas Abre as pernas, vai tomar Devagarinho vai tudo Botando com jeito Sem perder tempo Então agora faz o que tu Ó o cinturinho que eu amante Ó o joelho e chupando É virar o que é Então agora canta, vai Já vi que o baile vai ficar o bicho As ilha tá no faro dos amigos Com nós o bagulho é de verdade Os mano nunca fica na mão Então tranquilo, vamo em Brasé Porque mais só de saber aquilo lá Vamo o quê? Vamo arrebentar Depois que o baile para é aquilo Aquela olhada esperta e no sigilo Olhei pra esquerda Vamo aí, viado Eita Nossos caminhos se cruzaram na treta Renan perguntou o que eu vou fazer Eu respondi pra ele Eu vou fuder Segura, segura Levanta a mão geral Que tudo é respeito aí Só que é bem complexo Tarei mão de coração E canta assim Levanta, levanta, levanta Oi toda hora Vai 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 Que isso é Que cê tá aqui, gasta o pai Vai E se deixa que é 24 horas É Brasfeno Devagarinho Vai tudo Tudo Botando com jeito De ser pedre tempo Então agora faz o que tu gosta É É Joelho Chupa Ó meu mano É o bicho Rapazadinha Quem gostou do cabelinho Na humildade Debaixo de palma Me dá o grito Aí que eu tô dando respeito Ó É o bicho Porra Porrada seca aí Olha só Vou tocar aqui Valeu Minha saideira Logo após JVNC quebrando tudo Valeu rapazadinha Agradecer aí Toda rapazada que vem Cabelinho Johnny Oliver PQD Meu parceiro Jirandinho Rodrigo Fox Felipe Combe Tá aí também presente MC Alexandre Rapaziada da roda de funk 3N Produções Valeu